Salve, galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Vocês me obrigaram, né, a fazer uma parte 2, porque no último vídeo eu abri a caixa de perguntas e chegou tanta pergunta que agora eu tenho parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Mas assim, eu vou só fazer a parte 2 aqui, beleza? Então, depois da vinheta, eu vou estar respondendo aqui as perguntas. Mas vamos ver aqui o que a galera tá achando aqui, vamos ver algumas perguntinhas aqui interessantes. Como, por exemplo, a do WellFx. Olha, esse nome é bonito, hein? WellFx. Fui mandando embora e peguei 15 mil reais, Marcelão. Olha a pergunta do cara, hein? Eu consigo viver do mercado com o Fiamate Club? O Fiamate Club agora é lugar pra você trabalhar? É aposentadoria? Olha, o Fiamate Club, eu tô brincando, mas o Fiamate Club é um lugar que te orienta. O Fiamate Club é um lugar que ele vai te mostrar toda semana o que você quiser fazer no mercado. O Fiamate Club é um lugar que vai te dar a informação pra você viver do mercado. Mas é você que aperta o botão. Então, se um dia você chegar no mérito, por exemplo, tem muita gente vivendo de mercado lá no Fiamate Club. Tem muita gente que já, pô, já formei mais de 100 mil alunos. Tem muita gente que já passou na minha mão que vive de mercado hoje. Mas o cara não vive de mercado por causa de mim, entendeu? Ele vive de mercado pelo mérito dele. Então, se você começar com 15 mil reais, você começar a viver de mercado, você vai começar a viver do mercado pelo seu mérito, tá? E não pelo Fiamate Club. O Fiamate Club tá lá pra te passar a melhor informação e pra estar te mostrando pra onde que o mercado vai aquela semana. Cara, o mercado especulativo no geral é a única modalidade de investimento no mundo. A única, não tem igual. É a única no mundo que permite que você viva dele com pouco dinheiro. Vamos falar de um trabalhador normal aí que ganha, sei lá, 2 mil reais por mês, né? Esse trabalhador tem que pegar o tempo de manhã, sair de casa pra trabalhar, chefe, aquelas pressões todas, enfim. E esse trabalhador, ele tem o que você tirou? 15 mil reais. Só que ele não precisa de muito dinheiro pro custo de vida dele. Ele tá acostumado a ver com seus 2 mil reais por mês e por aí vai. Vamos fazer uma conta simples aí. Com 15 mil reais, você consegue operar. Só que assim, tem que tomar muito cuidado com a gente falar isso, porque o cara já começa a fazer conta. Ele pensa em 100, 200, 300 reais todo dia, como se fosse uma máquina. Ele tá lá deitado, jogando videogame no PC e todo dia cai 300 reais na conta dele. Olha que legal. E vai ganhar seus 10 mil por mês aí, né? É possível, entendeu? E é isso que é incrível no mercado, porque no mercado você consegue viver do mercado com pouco, entendeu? Porque você tem lá 15 mil reais, você consegue operar 100, 200 reais por dia. De forma segura, consistente, eficaz, colocando um bom gerenciamento aí sem muito risco, sem passar muita pressão. Então você tem que ter a mão boa, fazer boas análises, né? Ter uma boa taxa de acerto, extremamente profissional. O que é extremamente profissional? Não ser aquele cara que se abala com o mercado caro, imagina. Você depende do dinheiro pra ver no mercado. Então imagina você tá numa operação comprada e o mercado só dá uma rabichadinha pra baixo. Só uma rabichada pra baixo. Cara, você já começa a suar, já começa a passar mal, o seu dedo já vai lá pra verar. Então se for pra viver do mercado com medo, viver nessa pressão, é melhor nem tentar, entendeu? Agora, se você tiver esse emocional muito bem trabalhado, muito bem desenhado, extremamente alinhado, é possível. É totalmente possível. Só que você tem que entender que você tá na renda variável, cara. Vai ter medo que você vai bater X, vai ter medo que você vai bater menos. Vai ter medo que você não vai tá performando tão bem. Você vai ter que entender o porquê que você não tá performando bem. Porque seguindo a técnica, seguindo a estratégia, alinhado, certinho, é impossível você não performar bem. Então quando você tá fora da performance, possivelmente é porque você não tá seguindo a técnica por algum motivo. Zerou no dedo, alguém te distraiu. Você tá com uma distração, um estresse aí, é desnecessário. E talvez isso tirou você do foco. Mas, vamos falar matematicamente? Pelo valor, 15 mil reais que você pegou de sua rescisão, sim, é possível você viver no mercado. E viver, teoricamente, muito acima do que a maioria dos brasileiros aí estão ganhando hoje. Então, esse dinheiro, sim, ele consegue te dar um salário hoje maior do que, teoricamente, a maioria dos brasileiros estão ganhando. Mas, como eu falei, vai depender do seu nível de conhecimento técnico. Com certeza, o comportamental vai ter que estar muito bem desenhado aí. Segunda pergunta aqui. Michael Present. Michael Present. A análise gráfica também é eficaz em criptomoedas ou precisa ser feita mais análise fundamentalista? Eu falo, cara, eu gosto de responder perguntas, porque a gente vem pra realidade. Eu consigo entender o que o povo pensa, quais são as dúvidas iniciantes. A análise gráfica, ela serve pra tudo. Ela serve até pra eletrocardiograma da sogra. Eu até brinco que a FireMate, você pode deslaçar a FireMate no eletrocardiograma da sua sogra. E você vai saber o dia que a verba vai ser estopada. Só que assim, a análise gráfica, cara, tudo que tem gráfico em si, você consegue aplicar e tem uma estratégia definida pra quê? Saber entrar, saber sair, saber posicionar take-stop e saber o momento de tirar o risco da operação. Coisas básicas. Então, a análise gráfica, ela serve também pra criptomoedas. Então, no geral, as pessoas são binárias e elas gostam de criar uma rivalidade em certas coisas. Por exemplo, eu vejo que a galera, no geral, na internet, gosta de gerar uma certa rivalidade entre análise fundamentalista como análise gráfica. Quando tá todo mundo discutindo por aí, batendo o buco, que acha melhor, que acha pior, aí vai um monte de informação desconversada. Mas, cara, a análise gráfica, ela não é, você não vai disputar a análise gráfica com a análise fundamentalista. Não tem uma, ou é uma ou é outra. Você pode usar as duas. Depende do que, pra que que você usa. Vamos pensar em alguns quadros diferentes aqui. Você é aquele cara que tá operando ali, chegou de manhã, 9 horas da manhã, né, tomou café, sentou na frente do PC, vai abrir uma ordem no mercado Forex, ou vai operar uma HK50, vai operar um Mini, ou qualquer coisa que você queira ler. Só que seu objetivo é, teoricamente, abrir uma ordem que vai ser fechada daqui a 2, 3 dias. Ou o seu objetivo é abrir uma ordem curta, que vai ser fechada daqui a pouco. Você tá operando ali um gráfico M1, tá operando ali um gráfico no Forex, um M15, então aí você sabe que aquela ordem pode ser fechada no mesmo dia, ou no máximo 2 ou 3 dias. Pra esse tipo de análise, eu não vejo como colocar o fundamental ali dentro, porque são trades curtos. Muitas vezes você vai olhar no calendário econômico, né, você vai olhar ali, por exemplo, vamos imaginar o Eurodólar. Aí você tem o, é, aí você tem uma notícia favorável ao dólar. Teoricamente, se você tá operando o Eurodólar, você teria que ter um gráfico em queda, porque é uma notícia favorável à cotação. No Forex, a gente tem a relação base-cotação. O Euro é a base e o dólar é a cotação. Se você tem uma notícia favorável à cotação, teoricamente você teria um gráfico em queda. Vamos imaginar que a notícia explodiu 10 horas da manhã. E você, no gráfico, você tá vendo um movimento totalmente contrário ao que a notícia tá avisando. Aquele é um movimento totalmente especulativo, é um movimento que não faz sentido você tentar colocar um fundamental ali. Agora, você tá ali comprando uma empresa no mercado de ações, você tá querendo investir num ativo fora do Brasil, enfim, qualquer coisa que vai visar o longo prazo, sabe, que vai visar você ficar, sei lá, 2 anos naquela ordem, uma posição que vai durar mais de 7, 8 meses. Aí, cabe você entender e colocar um pouco do fundamental. Pra trades curtos, que é o que eu faço, o fundamentalismo, ele até me atrapalha. Por exemplo, eu tô com uma estratégia extremamente desenhada, eu tô posicionadaço, pronto pra entrar no ouro, focadão ali, vou comprar. Só que às 10 horas da manhã, pintou uma notícia totalmente contrária ao ouro. Mas tá pintando uma comprinha ali, eu vou ficar posicionado pra pegar do ponto X ao ponto Y. E me deu uma notícia meia hora antes de explodir. Cara, eu não vou deixar de entrar. Eu vou entrar, eu vou colocar o meu take, eu vou colocar o meu stop, eu vou seguir a mesma regra. Porque se eu ganhar, eu vou ganhar normal, que eu já ganharia, independente da notícia ou não. E se eu tomar um stop, eu vou tomar um stop igual eu tomaria em qualquer trade. Não é a notícia que aconteceu naquele momento que vai fazer eu ganhar ou perder mesmo. O trade é só mais um trade. Então, fundamentalismo pra operações mais longas, sabe, 6, 7, 8 meses, pra mais de ano. Agora, essas operações curtas, o fundamental, ele acaba atrapalhando. E você vai deixar de pegar muito trade bom, às vezes por medo de entrar por causa do fundamentalismo. Pergunta aqui do Geltarcívio. Olha só, Marcelão, como fazer os picaretas parar de enganar os iniciantes que só querem vender curso? Cara, é só vocês pararem de comprar curso de que ir no boleto, pô. Você vai no médico, Banguela? A pergunta é, se você chegar lá num personal trainer, o cara falou que nem o Marcelão assim, eu não gosto de emagrecer, mas o cara falou, pá. Você falou, pô, o cara aí, né? Vai no dentista, o cara é Banguela? Pô, ainda menos é a mesma coisa, gente. Vocês compram, vocês vão em dentista Banguela? Então é só vocês pararem de dar ideia pra quem não boleta. Outra pergunta aqui, ó. Tiago Valdor Oficial. Marcelão, por que 99% das pessoas quebram? Quebram porque não tem uma estratégia definida. Às vezes o cara quer ficar rico rápido. O cara só quer apertar o botão. A maioria só quer apertar o botão sem ter uma estratégia. Quando você tiver uma estratégia, já era. Por exemplo, eu tô dando muito exemplo de gordura, porque eu sou gordo e tô emagrecendo. Eu acho que eu tô na dieta, tá ligado? Aí a dieta reflete muito o que eu faço no mercado. É incrível isso. A grande maioria das pessoas preferem fazer uma cirurgia do que em si fazer uma dieta. Isso é normal do ser humano. As pessoas preferem ganhar dinheiro fácil do que seguir uma estratégia definida e ganhar. E vai ter o gestão lá na frente. Aliás, vai ter mais resultado do que passar a faca direto. Só que vai dar mais trabalho. E é por isso que a grande maioria das pessoas acabam quebrando. Daniel Boimadier. Se você tivesse apenas 500 reais pra começar a investir no mercado financeiro, como faria? Se eu tivesse apenas 500 reais pra começar no mercado financeiro, a minha ideia seria a mesma ideia que eu tive há 21 anos atrás. Quando eu comecei no mercado financeiro, eu só tinha uma ideia. A única coisa que eu queria. Eu só tinha uma ideia. Uma coisa. Viver de mercado. Não trabalhar pra ninguém. Não depender de vender nada. Não depender de nada. Só depender de acordar, apertar o botão e fazer o meu. Então eu ia trabalhar desde o primeiro dia pra chegar nesse objetivo. Então eu iria já encarar esses 500 reais. Operar ele com responsabilidade. Ter um planejamento ali de rotina pra ele. O que que eu pedi de rotina? Porra, o quanto que esses 500 reais aí vai poder me render em X tempo. Mas eu não me preocupar também de estar fazendo correndo. Então, por exemplo, eu teria uma média ali. Eu teria uma meta, entre aspas, né? Quase que diária pra tentar bater aquilo. Não ia colocar o meu dinheiro em risco. Eu não iria operar, por mais que eu estivesse operando pequeno. Eu não iria operar, tentar operar alto pra dobrar, dobrar e dobrar e dobrar. Aquele capital, muito pelo contrário. Se você teve dificuldade de juntar esses 500 reais e você começa a operar dobrando, dobrando e dobrando. Tentando dobrar. Colocando mais do que você pode no stop. A 99,9% que você vai quebrar. Se você pegar esses 500 reais e operar com carinho, com gerenciamento ali no trade de 1%, 1,5%, 2% na operação. Pode ter certeza. Você nunca vai quebrar a conta. Esses 500 reais vai ficar ali por muito tempo e ele vai estar rentabilizando muito mais do que qualquer tipo de investimento no mundo. De tempo ao tempo, entendeu? Os 500 reais eu iria operar, na verdade os 500 reais seria um início, sabe? O início de um caminho pra lá na frente e eu estar vivendo no mercado. Então pega esses 500 reais e eu opere ele como se estivesse operando 100 mil, 200 mil, 300 mil. Cara, hoje eu opero milhões. Eu faço boleto hoje de 600 mil, 700 mil. Eu já fiz boleto de 1 milhão. Só que assim, eu estou operando da mesma forma como se eu operasse lá atrás. Uma única vez na minha vida, que foi no comecinho, eu operei mais do que eu deveria. Eu operei muito acima do gerenciamento. E quando eu perdi praticamente 40% do meu capital, nunca mais eu operei fora do gerenciamento. E a partir dali eu sempre coloquei 1, 1,5, no máximo 2, 0,5, dependendo da operação. Mas nunca passei ali dos 2% de risco. Então, não importa se você está operando 1 milhão ou se está operando uns 500 reais. Opere com gerenciamento. E cara, logo ali você está vendo no mercado. Porque pra ver no mercado, depende do seu custo, você não vai precisar de muito. E pra finalizar aqui, perguntinha do Vitor STS. Próxima turma, Marcelão. Estou ansioso. Próxima turma do método Firmate. Muita gente me mandando privado, enchendo meu saco lá no Instagram e tal, lotando atendimento. Eu falo pra vocês. Quando o Marcelão abrir a mentoria do Firmate, vocês tem que cair pra dentro. Vai lá, entra, não fica dando mole não, tá? Mas eu... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, testando aqui. Deixa eu ver com os orixás aqui. Os orixás estão me contando aqui que por alto pode ter alguma coisa em outubro. Ó gente, eu sou diferente dos caras que estão vendendo custos por aí. Aqui não é esse negócio loucura de... Não. Eu vivo no mercado, eu gosto de operar e as mentorias são espaçadas. Então quando tiver mentoria, cai pra dentro. Porque hoje no Brasil é a sua única possibilidade que você tem de fazer uma mentoria com quem boleta de verdade. Eu faço um desafio pra todo mundo agora no Brasil. Chega no seu professor agora, pra quem você quiser. Mas pra quem você quiser, pede a boleta de qualquer cara que tá vendendo o curso. Pede a boleta de qualquer um. Vai lá agora, pede a boleta. Eu duvido que alguém vai te dar a boleta. E eu já tô te mostrando boleta e operação e operacional já há muito tempo. Saques, viu? Caramba. Então, quando tiver mentoria, meu Deus do Firmate, aproveita pra você não ficar aqui depois pazgando. Ai, Marcelão, quanto que vai ter? Possivelmente vai ter em outubro. Então fica ligado aí. Pode ser que tenha em outubro, beleza? E quando tiver, não perde a sua oportunidade. E é isso aí, rapaziada. Deixa o seu like aqui, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e comenta aqui. Deixa a perguntinha aqui, porque de vez em quando eu vou estar respondendo a galera. A minha equipe tá sempre olhando aqui, separando as melhores perguntas, separando perguntas que vocês fazem no dia a dia. É o seguinte, pra você que perguntou aí do método, pra você que não quer ficar de fora do próximo método, já entra aqui, ó, tem uma filhinha de espera aqui. Fica ligado nos e-mails, interage com os e-mails lá, leia nossos e-mails, estude, porque a gente tá sempre gerando conteúdo de qualidade pra você operar. Valeu? Tchau! Tchau!